Não, porque tem golpe na praça. Lembra do famoso boi na linha aí? Pois é, vamos lá. Golpe que traduz bem o ditado popular. É o chamado golpe do intermediário. Como é que funciona esse golpe? O Pedro Marconi tá junto comigo, tá ao vivo, vai trazer mais informações pra nós, porque um casal aqui de Londrina, há poucos instantes entrou em contato com a gente, perdeu um baita de um valor, Ô Pedro, eles estavam há bastante tempo juntando dinheiro pra poder comprar uma moto, a intenção de comprar uma moto era trabalhar, e aí vêm golpistas, vêm criminosos e levam todo esse dinheiro. Como é que foi esse golpe? Explica pra gente. Explico sim, Buganza, é exclusivo aqui no Cidade Alerta, na RIC TV Record. Então preste atenção para você também não ser vítima desse tipo de golpe, também poder orientar quem está querendo comprar um veículo, um carro ou uma moto. Então o que aconteceu? Um casal aqui de Londrina viu em uma rede social ali o anúncio da venda de uma moto. Aproximadamente 8 mil a moto, um preço atrativo, uma moto bastante conservada. Aí então o homem, ele entra em contato com o suposto vendedor pelo WhatsApp e começa toda a negociação. Esse vendedor, ele diz que é de Cornélio Procópio e que não conseguiria vir para Londrina, então eles marcam um meio de caminho. Se encontram em 1º de maio, que ali o homem aqui de Londrina já tem parentes, já conhece a cidade. Só que o falso vendedor, ele envia outra pessoa que ele diz ser o primo dele. Aí o comprador aqui de Londrina vai, vê que a moto está tudo ok, o recibo está em branco, bate o documento com o chassi, faz o piques para o suposto vendedor. Só que aí ele mostra para a pessoa que estava com a moto, a pessoa fala, ué, mas esses piques não é o meu não, não tem nada, não conheço essa pessoa, nem sei quem que é. E aí está o golpe dado. Esse é o chamado golpe do intermediador ou do intermediário. Como que funciona? O golpista, ele vê um anúncio, seja é no site famoso, ou seja, na rede social, ele entra em contato com o verdadeiro vendedor e ali ele pega muitas informações. Depois ele replica esse anúncio, ou seja, ele faz um novo anúncio e aí quando a pessoa interessada em comprar entra em contato, entra com ele e aí ele marca ali um encontro, só que ele marca e pede para o verdadeiro vendedor ir falando que lá vai ter um comprador que é primo dele, ou seja, ele inverte ali o grau de parentesco. E aí, no caso, ele acaba enganando as duas pessoas. Esse é o tipo de golpe aplicado e nesse caso específico, a polícia deverá investigar se realmente esse rapaz que estava com a moto tem ou não ligação com o falso vendedor, mas fato é que o morador aqui de Londrina perdeu R$ 6.700. Seria ali a entrada, o primeiro valor dessa moto. Ele registrou o boletim de ocorrência e agora está desesperado, até porque ele tinha pegado o dinheiro emprestado da mãe dele. Nós conversamos com ele e temos agora o relato para deixar você em alerta e também para você ver o drama que infelizmente esse morador aqui da cidade está vivendo. Vamos ver com exclusividade. Foi o preço, na verdade, né? Está bem mais em conta. A gente precisa da moto para trabalhar, né? Então, eu achei interessante. Aí eu peguei e entrei em contato com o vendedor, né? Do Facebook. Ele pergunta se eu fiquei interessado na motoco, foi o que me interessaria, né? Por causa do preço, que eu estava precisando para mim trabalhar. E daí eu relato que ele morava em Cornélio, né? E para poder fazer a transferência, então eu estaria indo a uma cidade mais próxima. Eu preferi ir para o meio de maio, que tem a casa da minha mãe, que eu morei lá há muito tempo. E foi isso. E assim foi feito. E parecia tudo certinho. Batia o... o resílio estava em branco. Abati o número do chassi que eu olhei, que fica no guidão, né? E está tudo perfeitamente. Não tinha nada de errado até então. Falava assim que seria um primo dele que estaria levando a moto para mim, lá no cartório. Aí foi o lugar que a gente marcou, né? E foi isso. Aí eu fiquei... ele chegou primeiro, inclusive, que eu tive que dar uma atrasada. Que aí alguém tinha que trazer meu carro, né? Porque eu vim de moto até então. E assim foi feito. Aí eu fiquei aguardando. Só que ele falou só que ia liberar o recibo, depois que eu pagasse ou fizesse algum PIX para ele, né? No valor de R$ 6,7. Mas depois daí ele bloqueia, já some, já não entra contado. Aí entrou outra terceira pessoa dizendo que seria o pai dele, né? Da esposa dele, que estaria brigando por causa do valor, que a moto seria maior. E foi feito nesse aquele preço. Aí eu falei assim, olha, o combinado foi os R$ 6,7. Agora e mais o restante, sexta-feira, né? Que seria na base de R$ 8 mil. Com certeza, né? Infelizmente, a minha mãe, que me arrumou ainda, né? Me arrumou quase todo o dinheiro. E ficou com prejuízo, né? De 18h34, o detalhe é, não é a primeira vez que acontece um golpe como esse. É um golpe que esses criminosos vão continuar aplicando. Na internet isso é muito comum. Eles não aplicam só com moto, eles aplicam com carro, aplicam com caminhão, com todo tipo de veículo. Tem que ficar bem atento, Pedro, porque eles vão continuar agindo na internet. Vão sim, Vuganza. Por isso, a pessoa, ela tem que ter muito cuidado, porque esse tipo de ex-telionatário, ele tem uma lábia muito grande. Então ele, num caso como esse, a princípio, ele ludibria ali tanto o verdadeiro vendedor como o comprador. Mas aí destacando que a polícia deverá apurar se realmente o rapaz com a moto tem ou não a ver com esse golpe. Então, uma dica, por exemplo, é conversar bem com a pessoa que está com o veículo ali que você quer comprar pessoalmente, ver se o Pix realmente bate. Quando a pessoa já fala, ah, é um parente meu que vai, é um lugar ali que você não tem muita confiança, já comece a ficar com o pé atrás. Porque, infelizmente, tem golpista na nossa região atacando com essa prática criminosa. Nós temos agora um trabalhador que perdeu 6.700 reais, que ele vai ter que pagar para a mãe dele. E outras pessoas podem cair nesse mesmo tipo de golpe. Por isso mesmo, ele resolveu dar a entrevista para explicar bem como funciona essa prática. Também para deixar as pessoas em alerta, para que ninguém fique no desespero que agora ele e a esposa, duas pessoas do bem, estão passando. Buganza.